Olá, eu sou o Roger Nascimento do canal Service Manager, um canal voltado para o ramo de negócios. A gente fala de negócios através de Word, PowerPoint, Excel. A gente fala de liderança, gestão, vendas, carreira, sucesso. Tudo isso com base na nossa experiência de mais de 25 anos de atuação no ramo dos negócios. Desde aquela pequena empresa com apenas um funcionário, onde é o próprio dono, até as gigantes multinacionais. Ajude-nos curtindo, compartilhando, se inscreva no nosso canal, marque o sininho para receber notificações. Todas as vezes que saem novos vídeos, a gente fala de vários temas. Com certeza algum deles se encaixa no seu dia a dia aí, na sua atividade, no seu negócio. Mande sua dúvida, manda sua sugestão, vamos gravar um vídeo sobre ela, beleza? Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho